Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês, meus amores? Desejo muito que sim, gente! Bom dia, meu, que eu tô aqui, acabei de levantar, só lavei o rosto e vim fazer café aí, como vocês viram. Hoje são 31 de janeiro, finalzinho do ano, último dia do ano, e eu quero estar compartilhando aí com vocês. Antes de irmos para o vídeo, vamos se inscrever no canal e deixar aquele like e não deixar de compartilhar com os amigos. Tá joia, gente? Então, vem comigo! Gente, eu tô gravando agora cedo, são sete e meia agora, porque eu preciso comprar algumas coisas lá no empório, né? Quero comprar umas amêndoas, lentilha, nozes, pra fazer algumas coisinhas pro final de ano. E eu vou ver se eu gravo aí pra vocês, tá bom? Que eu vou a minha ceia, né? Eu não vou pra sem casa, vou lá pra casa da minha cunhada, mas a gente sempre leva algumas coisas, né? Gente, então já tô chamando o maridão pra ele ir lá comigo, porque deve estar assim, ó, gente. Não tem jeito, a gente deixa tudo pra cima da hora mesmo, né? Mas é assim mesmo, né? A gente trabalha, a gente corre, tem a vida corrida e a gente tem que ir cedo pra não pegar tanta fila, né? Então, vamos lá, gente. Fica comigo aí, me acompanhando nesse dia e até mais! Olá, gente! Voltei aqui, eu estou indo agora lá em Laranjeiras, né? Tô dentro do carro, só tô esperando meu marido. Laranjeiras é o comércio, é um comércio que tem aqui na Serra, gente, no bairro de Laranjeiras, né? E é lá que eu vou, vou lá no Emporo, né? Onde vende as ervas, vende, é bem legal lá. Tem muita variedade, né? De frutas secas, né? Frutas frescas, esses Emporo que vende tempero, vende tudo, né? Tá quente hoje, né? Aqui, gente, tá bem quente. E depois eu vou mostrar pra vocês, eu acabei de falar com a minha cunhada, confirmando, né? Que eu vou pra lá. Tô querendo, gente, fazer hoje uma salada, uma banoffee, que é uma sobremesa muito gostosa. Deixa eu ver o que mais. Um arroz com lentilhas e vou ver se coloco amêndoas, mas assim, não agrada todo mundo, né? É... Deixa eu ver o que mais aqui. Arroz, salada, um quibe assado e... Deixa eu ver, e a banoffee, né? É isso mesmo. Ah, e uma farofa doce, gente, que eu peguei uma receita aí na internet, eu achei bem interessante. E como eu gosto desse agridoce, aí eu vou fazer essa farofa doce, pra levar também. A minha irmã vai pra lá também, sempre ela passa com a gente, né? Ela deve levar uma torta, uma torta... torta fria, né? De pão. Mas é isso aí, então, gente, vamos comigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, como vocês viram, fui lá no Empório, né? Fui na loja de festa também e passei no mercado pra trazer algumas coisinhas que faltavam pra nossa ceia de hoje. Na loja de festa, eu fui lá atrás desses números em prata, né? 2020. Que eu comprei aquele balão que eu vou mostrar pra vocês, eu comprei pelo AliExpress. Foi bem barato, tá, gente? Eu comprei fora de época. E lá eu achei, até dificuldade de achar na cor prata o 2020, mas achei. Dois em uma loja, que foi esse valor aqui, ó, cada um. E dois na outra loja, que saiu também a R$4,90 cada um. E no mercado, eu passei em dois mercados. No primeiro eu comprei. Aí eu comprei, gente. Triguelho, que eu quero fazer aqui de assado. Biscoito maisena, que é pra doce, pra banoffee. Chantilim, vou pôr na geladeira já. Chamito, iogurte pro meu filho. Comprei esse queijo, um pedaço de queijo parmesão pra fazer lascas na salada. Queijo pra mim, mussarela. Comprei uma manga pra salada. Uma alface, alface tá bonita, tava R$1,00, gente. No mercado aqui perto de casa. Tomates italianos, eu peguei só uns três. Peguei essa linguiçinha pra gente assar pra ele briscando agora. Uma maçã verde só, que é pra farofa. Farofa doce, gente, vou fazer. Um hortelã, né? Banana da terra também pra farofa doce. Banana prata pra banoffee. Ah, e um azeite aqui que eu peguei, né? Porque aqui bebo é bom com bastante azeite. Essa caixa aqui, gente, meu marido, ele compra às vezes as coisas que ele é representante, né? Vendo. Aí ele compra às vezes pela própria empresa, então ele trouxe. Comprei essa caixa desses, dessas batatas chips, pra ele ficar beliscando. Uma caixa fechada, já tem, tá vazio. E mais uns desses hushes, né? Que é tipo aquele bis, meu filho, ele tem que guardar isso aqui. E as compras no mercado, uma deu, e ele ainda trouxe um peco de cerveja, né? Uma deu R$47,96. Essa aqui foi aqui perto de casa, antes da rede. E no outro deu, deixa eu ver aqui, R$48,34. Essa aqui foi no atacadão ok, que a gente passou lá. Eu comprei essa farinha de milho colocada pra farofa doce. Comprei um pouco de temperinho limão pepper, que eu gosto muito. Gente, eu nunca tinha visto não, mas eu comprei essa lentilha vermelha. Eu acho que é canadense, se não me engano. Aquele lentilha vermelha, canade. Aqui é a abreviação. Vou experimentar ela, né? Eu trouxe só um pouquinho, porque eu vou fazer um pouco de arroz só. Nem todo mundo gosta de arroz com essas coisas, né? Aí eu trouxe dessa vermelha, não tinha verde. Trouxe um pouco dela. O arroz. E também um pouco de amêndoas laminadas pro arroz. E esse aqui, o vua passas, eu trouxe de lá. O vua passas, damasco, nozes, que é pra farofa doce. E as frutas lá. E eu trouxe, que eu gosto sempre de comprar farinha de aveia, que é pra fazer os bolinhos da gente. Então, essas foram as minhas compras aí do empolho. Então, gente, pra farofa doce, vai aqui, ó. Coloquei duas colheres bem cheias da manteiga, né? Até acabou aqui. Deixa derreter aqui. Colocar duas colheres bem cheias de cebola picada. Vamos fritar aqui um pouquinho. Gente, murchou aqui, eu vou pôr a banana agora. Banana da terra. Eu piquei duas bananinhas da terra. Bananinha não. Banana grande, né? Banana da terra é grande. Vou colocar aqui, ó. Vamos mexer e deixar fritar um pouquinho essa banana. Enquanto isso, já coloquei aqui o alho e um pouco de azeite pra fazer o arroz. Aqui, gente, tá começando a fritar, ó. Ela vai ficando mais amarelinha, ó, em relação quando ela tá crua, ó. Vou pegar uma crua aqui. Aqui, ó. A diferença, tá vendo? Deixar ela ficar bem amarelinha, né? Vai ficar bem cozidinha. A farolvador, essa é a primeira vez que eu tô fazendo. Já vi muitas receitas dela. E sempre me dava vontade, mas hoje, pra que hoje eu faço. E aqui eu vou pôr meu arroz lavando. E fritar aqui, né? Um pouquinho. Deixa eu refogar um pouquinho aqui. Já tá quase toda frita, gente. Eu vou pôr agora a maçã. Maçã verde picada. Coloquei uma. E deixar amolecer um pouquinho também aqui. Maçã verde. Eu acho que essa panela é pequena. Ela vai ser pequena. Agora, gente, colocar um pouquinho da uva passas. Pra ir amolecendo também. Um pouquinho assim. Quase tudo, né? Um papato. Gente, coloquei já o damasco também. Que eu tinha esquecido que ele é margarinho. Pra ir amolecendo um pouquinho. Então, tem banana da terra, maçã verde, damasco, uva passas. Ali eu já coloquei o restante de lentilha, gente. Porque eu tinha cozido a lentilha antes. Ela amoleceu demais. Essa vermelha bem molezinha. Aí eu deixei lá separado pra fazer uma sopinha. E coloquei o restinho ali já cozinhando com a rosa. Então, vamos voltar aqui pra farola. Aí aqui eu vou colocar agora só todos os nozes, né? Picada. E depois é o floco de lixo. Vamos ligar um pouquinho de fogo. Gente, eu vou colocar aqui as nozes. Picada. Umas três colheres. E eu vou colocar um pouquinho de sal. Só pra dar um pouquinho. Só uma pitadinha de sal. Coloquei as nozes, gente. Eu vou colocar logo a farinha agora flocada. Deixa um pouco baixinho. Coloquei aqui umas duas xícaras de farinha flocada. E vai mexendo agora. A nozes dá aquela crocância, né? Aí você vai vendo. Se precisar de mais farinha, você coloca mais essa farinha flocada de milho. Eu acho que aqui já deu. Dois xícaras mesmo. Aqui já tá pronto, ó. Coloquei aqui o arroz. Amêndoas laminadas eu tostei, né? Joguei aqui, coloquei uma uva passas. E aqui, ó. Tá vendo? As lentinhas ficam quase na mesma cor. Mas já deixei encerradinho aqui, né? Fiz uma travessa. Deixar pra ficar prontinha. E aqui a farocha doce. Ó, que bonita. Né? Ficou bem... E bem saborosa, tá, gente? Super indico essa farocha. Aqui, já preparei o quibe, ó. Deixar só já na geladeira. Na hora só assar, colocar azeite. Então, gente, deu a faxina aqui na casa. Arrumei aqui mais ou menos. Mas o chão eu limpei bastante. Eu lavei, na verdade, aqui o chão. Né? Tireitinho, tirado do tapete. Lavado tudinho. Com água sanitária e detergente. Ficou bem mais claro o jejum. Gente, olha aqui, ó. Bem mais claro. Da próxima vez deve limpar mais ainda, né? Aqui são as coisinhas, né? Que eu já mostrei pra vocês. Vou mostrar pra cima da mesa. Aqui, gente, é... O balão que eu falei pra vocês. Que eu enchi, né? Esse aqui é o... Deixa eu passar aqui. Esse aqui é o champanhe. Uma taça, ó. Aí aqui é a champanhe. Esse aqui foi comprado tudo no AliExpress. E ali, o 2020 que eu comprei hoje de manhã, né? Aí tá tudo aqui que é pra levar pra casa da minha cunhada, né? Tem a minha sacola ali com algumas coisas a mais. Lavei também aqui o chão do quartinho, gente, ó. Ficou bem limpinho. A casa tá bem limpinha mesmo. Aqui também eu lavava, eu joguei bastante água sanitária. Limpou bastante, mas eu tô vendo que ainda faltam alguns detalhes. Algumas partes não saiu. Mas tá tudo limpinho, né? Pessoal, eu ia fazer de sobremesa aquela torta banoffee, né? Mas não vou mais fazer porque eu tô sem manteiga e sem margarina aqui em casa. E já tá tarde pra ir no comércio, né? Então, o que é que eu vou fazer? Decidi fazer um pudim, né? Eu não acerto, gente, fazer pudim. Mas eu vou tá tentando aí. Peguei uma receita na internet, né? Pra tá colocando logo no forno pra assar. Então, vamos lá. Então, gente, para o pudim, eu vou tá usando... Já liguei o forno, né? Pra pré-aquecer em 180 graus. E eu vou tá desmanchando uma xícara de açúcar diretamente na forma pra fazer o caramelo. Né? Então... Vou ligar aqui o fogo. E vou tá mexendo isso aqui. Vou dar uma colher de pau aqui. Pra tá mexendo, né? Tá mexendo o fogo baixo, né? Pra tá fazendo esse caramelo. Gente, eu tenho muita dificuldade de fazer pudim. Muita! Não, não é pouca, não. Vou tá fazendo nessa panela grande, porque a minha forma... Que eu coloco essa forma aqui de pudim, ela tá emprestada pra mim, irmão. Aí eu aproveito o pudim e já coloco outras coisas pra tá assando, porque eu tenho... Meu marido fez a costela de porco, né? Assim, tá temperada, se é pra assar agora. O quibe também, falteu o quibe também. Falteu o assar. E... Ficou uma coloração bonita. Aí eu tô deixando aqui esfriar um pouco, né? Pra endurecer, pra quando eu colocar o líquido não misturar. Né? E eu vou bater agora a minha... Colocar aqui no liquidificador o pudim, né? A mistura. Vou pegar um leite condensado, a mesma medida de leite, né? E três ovos que estão ali. Então, gente, aqui eu vou colocar no liquidificador três ovos. Ó, vou colocar o primeiro. A gente sempre quebra aqui, gente, pra... Não, pra ver se tá estragado, né? Segundo. E terceiro. Eu peguei uma receita, gente. Deixa eu colocar pra cá. Que na receita diz... Duas medidas de leite. Dessa caixa, né? Então, eu vou colocar aqui o leite condensado. Sempre eu faço com uma medida. Vamos ver se essa vai dar certo agora, né? Com duas. E duas medidas de leite. Leite integral que eu tô usando, gente. Tem gente que coloca creme de leite, né? Mas, é... Dessa vez, não. Eu já fiz com creme de leite também, a gente. Mas, sinceramente, né? Nem na hora de fazer aqui. Na hora do assar que eu me... Meu pudim mistura tudo. Pronto. Eu vou levar, então, ali pra bater. Que eu vou bater ali fora, né? Por alguns minutinhos. E depois eu venho e despejo aqui na... Aqui, pessoal. Já bati, né? Por uns minutinhos. E vou despejar... Aqui, na minha forma. O caramelo já endureceu um pouquinho, ó. E tá bom pra não... É... Como é que fala? Não misturar. O forno já tá ligado. Agora, gente. Eu esquentei... Aquela panela ali. Né? Com água. Vou tá colocando lá dentro. Não sei como é que eu vou fazer. Vamos ver aqui. Então, pessoal. Fiz a... Já deixei a salada aqui pronta. Montadinha. Nesse prato aqui, ó. É... O que que eu fiz? Coloquei alface... É... Americana, né? Ou, desculpa. Coloquei alface... Crespa. Manga. É... Tomate italiano. E lascas de parmesão. Aí eu vou fazer o molhinho de mostarda e mel. E deixar a parte. Né? Pra pessoa servir na hora. Tô deixando já tudo preparadinho, gente. Que eu sequei as folhas, né? Pra ver se não murcha, nem nada. Deixar tudo já adiantadinho aqui. E ficar uma delícia essa salada, gente. E bem bonita a apresentação. Música 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 Bom, gente. Esse foi o vídeo aí. Assim foi o meu dia 31, né? Último dia do ano. Corrido, né? Como de... Acho que... Como a maioria das pessoas, né? É... Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora. E... Um super beijo e até a próxima. Tchau. Música Obrigado.